Lá dos postos, qual que é a função dos postos e também quais tem sido os entraves, né, ao trabalho nos postos e o porquê, né, de ter uma adesão tão grande da saúde a essa greve. Ótimo, vamos lá conversar um pouquinho dessa realidade. Então, boa tarde a todos, sou a Daniela, enfermeira do PSF Vila Santa Rosa, vim aqui pra gente conversar um pouquinho, bater papo mesmo de como que funciona esse trabalho, até porque a gente só sabe procurar, a gente só tem como procurar o que a gente conhece, né. Então, o PSF, Programa de Saúde da Família, veio substituir os antigos postinhos, é um programa federal, cujo município de Itabira implantou na cidade, que tem lá para atendimento à população, médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde, os técnicos ou auxiliares de enfermagem, e uma estrutura de recepção e limpeza. Então, hoje a gente tem em Itabira, em tese, uma cobertura de 100%. Em tese, por quê? Porque a gente não atende aos preceitos legais de portarias. Por exemplo, portaria 648, que rede a atenção primária, que fala como que tem que funcionar o PSF. Fala que tem que ter no máximo 3.500 pessoas. Hoje a gente tem equipe que atende 7.000 pessoas. E isso a secretaria também pode confirmar essa informação. Então, mais do que o dobro. Então, por mais que tenhamos vontade, que tenhamos esses profissionais para trabalhar, trabalhar, perdão, ainda não temos como deveríamos. E isso também cabe uma cobrança da população. Em resumo, o PSF funciona de 7 até as 5 da tarde. Além desses atendimentos, realizamos aferição de pressão arterial, curativos, vacinação. Inclusive, estamos em campanha de H1N1 da vacina da gripe. É bom reforçar que todas as pessoas com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, asmáticos, crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes, hipoérperas, ou seja, mulheres, até 45 dias no pós-parto, devem, podem, é um direito legal, se vacinar contra a gripe. A gripe que, lamentavelmente, ainda mata pessoas. Então, vamos procurar esse atendimento. E focando no que é importante aqui agora, vamos reforçar. Eu tenho hoje 17 PSFs, 17 equipes em greve. Atendendo, sim, a legalidade, mantendo, sim, os 30%, mas em greve. E greve por quê? Greve porque o serviço é precarizado. Greve porque, lamentavelmente, atendemos muito mais do que a população que deveríamos. Greve porque a gente não tem material para trabalhar. Nós não temos soro fisiológico, nós não temos medicamentos nem para uma urgência, nós não temos luvas de procedimento. Então, a gente trabalha de forma precária. Muitas vezes, chega o usuário e o que a gente tem que fazer por ele é uma oração, porque, lamentavelmente, não há outra coisa para ser feita. Não temos mais nada, não temos suporte algum. E, além disso, é importante reforçar que várias equipes, inclusive a que eu trabalho, o PSF Vila Santa Rosa, foi interditada pela Vigilância Sanitária. Isso no ano anterior. E, até então, essa interdição permanece com os postos funcionando em locais precários. Vamos aproveitar para fazer uma denúncia importante. O PSF do Vila Santa Rosa, que seja de conhecimento de todos, como é de conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde, funciona junto com o serviço de tuberculose, serviço de indução de escarro. Inclusive, nós tivemos caso confirmado em pessoas da equipe e familiares de tuberculose e de várias outras doenças. Então, que a Secretaria Municipal de Saúde fique atenta a esse detalhe, porque não é um detalhe, é uma ilegalidade. Então, nós estamos expondo a população e, sobretudo, os trabalhadores a esse risco. Além disso, já que a gente está falando dessa questão de adoecimento, temos que pensar que no município de Itabira foi realizado um concurso público. Então, esses profissionais têm essa estabilidade. Em 2010, eles entraram, mas que a gente tem uma taxa de turnover muito grande. Turnover é um indicador. Esse indicador fala das entradas e saídas. Então, por exemplo, para a equipe de saúde da família, para enfermeiro, vou falar do meu cargo, foram abertas 23 vagas. Já somaram quase 100 pessoas desse concurso. Isso é gasto para você. Você que contribui, você que paga impostos nesse município, você está pagando inúmeras vezes. Porque esse profissional que sai, ele gera um custo para o município, um custo de capacitação, um custo de chamar outro profissional, além da perda muito grande. Porque a gente entende que o PSF é para ter vínculo com a população, é para ter vínculo com a equipe. Vínculo esse que não existe. Não existe, porque são profissionais mal remunerados e, como eu disse, sem a menor condição de trabalho. Não tem condição a nível de materiais, não tem condição a nível de estrutura. Então, população e servidores, vamos nos unir. O que a gente quer aqui, quando a gente faz esses movimentos, é ganhar adesão de todos e melhorar o serviço. Essas denúncias servem como melhoria, servem como apontamentos em quem investir. Uma cidade tão rica, uma cidade que tem arrecadação, que Itabeira tem, não justifica pagar de forma precária e não dar estrutura mínima para trabalho. Então, somente para cumprir indicadores, para dizer que Itabeira tem 100% de atendimento, 100% de cobertura, não atende a nossa realidade. Nossa realidade de trabalhadores, nossa realidade de população. Ok? E o que você acha, Dani, que pode ser feito para melhorar a política de saúde, investimento, que é valorização do servidor, o que você pensa a respeito disso? Isso. Inúmeros itens melhorariam, sim, essa assistência hoje prestada no município. Então, se eu digo que há PSFs que funcionam em estruturas precárias, a gente tem que lembrar que existe verba federal para construção de PSF. Como que está essa negociação em Itabeira que a gente vê que os postos ainda não foram construídos? Então, se a estrutura está precária, que se invista em estrutura. Se não tem material, que se compre esse material, que faça um levantamento logístico. Não é possível que, com um histórico de funcionamento de mais de 10 anos de PSF nesse município, não se saiba fazer um levantamento de quanto se gasta, quanto se deve comprar, com uma margem de 30%. Caso não saibam, eu garanto que há profissionais extremamente qualificados, que estão na ponta, que estão na linha de frente, que podem auxiliar nesse momento. Lembrando, já que falamos dessa questão orçamentária, dessa questão de valorização do profissional, vale ressaltar a questão do pró-família. Pró-família é uma verba federal, então o governo federal manda essa verba para todos os municípios que têm PSF por PSF. Em Itabeira, por uma distorção ou por desconhecimento da legislação, o que a gente vê é que esse pró-família não é bem distribuído. Não existe uma isonomia, que seria uma equiparação, uma divisão justa desse valor. Hoje recebem somente profissional médico, enfermeiro e dentista. Profissional de nível técnico e médio não recebem. Mesmo não me enquadrando nesse grupo, eu ainda assim defendo que todos recebam, considerando que é isso que reza a legislação. Então, vamos agir dentro da legalidade, município. Está faltando um pouquinho de atenção às leis que estão prontas, só falta fazer cumprir. O pró-família, inclusive, consta na nossa pauta de reivindicação, em torno da qual nós estamos discutindo. Discutimos por um tempo, não estamos mais, porque a prefeitura não está mais negociando com a gente. Mas está aí a nossa pauta de reivindicação, que consta, na verdade, de um projeto de lei elaborado pelos próprios profissionais da saúde. Dani foi uma delas, que é de um plano de cargos e salários para o pessoal da saúde. Na verdade, é uma reivindicação histórica de toda a categoria nossa, a revisão dos planos de cargos e salários. Ele está defasado, algumas coisas, inclusive, não são cumpridas. Nós precisamos avançar bastante, nós precisamos ter mais valorização, não só em termos salariais, mas em outras questões. E também é uma reivindicação nossa. Infelizmente, não tivemos uma resposta concreta da prefeitura, falaram que vão estudar e que vão ver isso em 1º de agosto. Eu acho ótimo se tivesse uma proposta concreta para 1º de agosto, só que a própria prefeitura não garante que, em 1º de agosto, haverá realmente evolução nas propostas, nos índices de reajustes, não garante que nós vamos fazer uma comissão paritária, composta por trabalhadores para revisar os planos de cargos. Então, assim, por mais que a gente queira acreditar, nós não somos ingênuos. E por isso a gente luta com o que a gente tem hoje. Interessante, Dani, falar do pró-família aí. Nós ficamos sabendo aí que, no ano passado, Belo Horizonte, a Justiça condenou o Belo Horizonte a pagar o prêmio para a família, inclusive para os agentes de comunidade de saúde. Foi reconhecido que o agente de comunidade de saúde também tem direito ao pró-família, aqui nunca se pagou. E um recadinho aí para os agentes de saúde, agentes de combate a endemias que estiver me ouvindo aí, vamos aderir ao movimento, gente, porque sentado não vai cair do céu, não. É precarizado, é complicado, mas é mais complicado ainda o pessoal dos agentes acharam, inclusive até eu achei mesmo que a negociação do nosso lado ia ser mais tranquila, né? Pela primeira negociação que a gente teve. Mas estamos vendo aí claramente que o governo está enrolando justamente porque os agentes não estão aderindo ao movimento. Alguns começaram, agora não estão indo. E aí o que acontece? Foi marcada uma reunião para discussão. Na anterior ficou de estudar as nossas leis em 30 dias. Já se passaram os 30 dias. Então, assim, estava marcado para aquela sexta-feira ali, sem ser passada a anterior que ia se discutir a questão do acordo coletivo dos agentes. Aquele dia que teve aquela reunião dos vereadores. Na sexta-feira me falaram que desmarcaram. Marcaram para na outra terça, que foi a terça-feira passada. E não me marcaram o horário. Na terça-feira eu tive que correr atrás da prefeitura para saber o horário. E aí eu fiquei sabendo que nem agendado estava. E que a Maria Gândara me falou que eles iriam me ligar na quinta-feira para poder falar que dia e que hora que ia ser marcada essa reunião. Não me ligaram até ontem. Às vezes eu ligo hoje até meia-noite. Mas a questão é a seguinte. Se esse pessoal não sair da posição de comodismo deles e não forem para a luta, esse pessoal lá da prefeitura não está nem importando de marcar nada, não. Nós até vamos enviar um ofício hoje pedindo a marcação dessa reunião. Mas não tem nada definido com relação aos agentes de saúde, aos agentes de combate endemias, a não ser o piso mínimo de R$ 750,00, que foi o que ele ofereceu lá. Fora isso, vocês têm direito ao pró-família e não tem nada definido. A regulamentação...